Olá pessoal, aqui o professor Eduardo Brião, do curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do FRS Campus Rio Grande, da disciplina de Organização de Computadores. Então, mostro aqui a nossa arquitetura, conjunto de instruções que nós já conhecemos do neander. Mas, diante dessas instruções, nós temos um problema, e esse problema está aqui. Vejam que eu tenho uma variável, aqui a recebe 1, b recebe 100, e eu quero fazer esse loop aqui. Enquanto a diferente de 10, eu tenho a mais mais, e b é igual a b menos 2. Então, é a notação que a gente chama de notação mais simples, mais contracta. Então, diante disso, como nós vamos resolver utilizando o neander? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, que nós vimos na aula passada, é criarmos essa tabela onde nós temos o endereço, um conteúdo e o símbolo. Então, eu mapeei que o a, variável a, esteja no endereço 128, o b esteja no 129, já coloquei a priori os seus conteúdos, certo? Então, não há necessidade, quando se inicia o programa, não há necessidade de colocar constantes e depois copiar isso usando um STA, LDA da constante, STA na posição onde está essa variável. A gente já pode começar assim. Nossas constantes utilizadas aqui, nós vamos usar, com certeza, o 10, o 10 está aqui, nós vamos usá-lo, depois o 1, porque nós temos o a mais mais, então a recebe a mais 1, e nós temos b é igual a b menos 2, e temos o 2. E o 1 também é necessário, porque nós temos um menos aqui, e nós temos essa comparação também, que também vai ter que, vamos ter que executar um complemento de 2, que é a subtração, para poder calcular essa comparação. Então, nós temos que ter o número 1 para calcular o complemento de 2. Então, vamos começar, então, nossa programação. Primeiro ponto, primeira coisa, nós já temos isso aqui pronto, isso aqui já está na memória, nós já definimos isso aqui. Nós definimos exatamente aqui. Agora, nós temos esse while aí, vejam que interessante. Então, enquanto a diferente, então como é que eu faço isso? Primeiro, nós temos aquela que nós aprendemos, que para fazer a comparação, para saber se o número é igual a 10, então, nós temos isso aqui, ou a gente transforma o 10, ou a gente transforma a variável, tanto faz. Então, eu poderia fazer assim, 10 menos a é igual a zero. Se for, se esse resultado, se for igual a zero, significa que é igual a 10, obviamente. Então, se ele for igual a 10, ele tem que ir para o fim do while, né? É o que está aqui, ó. Se a for igual a 10, se eu colocar o a igual a 10, ele nem vai entrar aqui no enquanto, ele vai para o fim. Então, nós temos que colocar um jz para isso aí. Antes, vamos fazer o cálculo, então. Primeiro, vamos transformar esse a em menos a. Vamos fazer isso. Então, l d a, e vou chamar o meu a, 128. Então, meu ac recebe, o nosso ac, acumulador, recebe a. Variável a, beleza. Agora, temos que executar um not e somar com um, que um nós mapeamos na posição 131. O que significa isso? Que meu ac agora vale menos a, correto? Então, carreguei o meu a no meu acumulador, fiz um not, neguei todos os bits desse valor a, e depois somei com mais um. Então, agora, nesse momento, meu a é menos a. A partir daqui, eu vou somar com 10, que o 10 está mapeado no 130. Nesse momento, eu tenho 10 menos a. É esse valor aqui. Agora, eu vou fazer um teste. Se 10 menos a for zero, ou seja, se a é igual a 10, enquanto a é diferente de 10, ele vai entrar no loop. Mas se o a for igual a 10, já era. Fim, ele vai para o fim. É assim que nós temos que fazer. E o fim, lá embaixo, bem lá embaixo, a gente define, eu criei aqui um label, tá? O fim, ele dá um hlt. Por quê? Porque depois do while, não se faz mais nada. Não tem mais código aqui embaixo. Então, o fim é chamar o fim do nosso simulador, da execução dele. Ok. Mas se não for fim, se o a for diferente de 10, que no caso é, na primeira, o loop ali, a igual a 1, ele tem que fazer esse a recebe a mais 1. Ele vai incrementar esse a. Como é que eu incremento? Bom, deixa eu só ajustar essa tabela aqui. Essa tabela é muito útil para a gente poder programar. Então, a partir daqui, eu tenho que fazer a recebe a mais 1. Então, não tem jeito. Eu vou somar, vou pegar o LDA, que vai ser o valor 1. E vou fazer ADD. Nesse caso, ADD é o valor de A, que é 128. Então, LDA, aqui o AC, LDA 131, vai ser LDA igual a 1. E aqui, AC recebe AC mais Mende 128, que é que, nesse caso, AC é igual a 1, que é o valor de AC anterior, mais o valor de A. Então, ele está somando. É isso que vai acontecer. Aqui temos um detalhe. Temos um detalhe aqui que nós temos que analisar. Vejam que eu coloquei esse valor no acumulador. Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu atualizo o valor da variável, que eu posso colocar STA128. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o valor de A é igual ao valor do AC, que é o valor que esse aqui que foi calculado. Realmente. Então, houve um incremento dessa variável. Realmente aconteceu lá. Então, nós atualizamos a variável. Mas poderíamos não fazer isso, para ganhar um processamento, dependendo de como é feita a leitura lá no while. Mas, no nosso caso, a gente faz a leitura do LDA 128. Então, aqui é importante que tenha STA128. Então, fizemos a nossa atualização da variável. A recebe A mais 1. E depois, nós temos esse cálculo aí do B é igual a B menos 2. E como é que eu faço isso? Então, eu tenho que fazer isso aqui. LDA 129. Na verdade, não 129. Nós vamos pegar a constante primeiro, porque nós vamos transformar 2 em menos 2. Então, LDA, lembre-se, é sempre, quando se tiver um valor negativo, por exemplo, B é igual a B menos 2, peguem primeiro esse 2 e transformem em menos 2 para depois somar. Essa é a dica. Tudo que for em menos é na frente. Então, eu vou colocar assim, 132, onde está o valor 2. Então, AC é igual a 2. Vou dar um NOT. Vou dar um ADD 131. Significa que agora o AC vale menos 2. E vou somar com o valor do B. Nesse momento, eu tenho AC é igual a B menos 2 mais B. Ou B menos 2. E agora eu atualizo o valor do B, colocando STA 129. O AC é agora. Agora, o B é igual a B menos 2. Beleza, pessoal. Chegamos aí. Mas o problema agora é que nós não temos loop. Vamos unir aqui nosso código. Aqui temos um fim. Ele pula aqui. Pula todo esse trecho de código, caso o valor de A seja igual a 10. Mas agora, quando não ocorrer isso, é um while. Esse while é um loop que ele pula para cima. O desvio é para cima. O desvio é para os endereços menores. Então, ele vai dar um pulo daqui para cá, onde ele faz a leitura do A de novo. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós vamos criar aqui. A leitura do A de novo acontece aqui, nesse rótulo. Início, nessa linha. L10-128. Então, quando eu terminar, quando eu executei essa parte toda aqui, quando eu cheguei nessa chave, ele tem que voltar para cima. E aqui acontece o nosso pulo incondicional lá para o início. Certo? Então, é dessa forma que eu tenho o meu while. É desse jeito que eu tenho programado o while. Correto? Tá bom, pessoal? O próximo exercício agora é a gente transformar todo esse nosso código. Vamos colocar ele no simulador. Pessoal, então, vamos colocar esse código num simulador. Correto? Eu encontrei um simulador bastante interessante. Existe o WNeander, que é para Windows. Mas também tem esse simulador aqui, que eu gostei muito dele. É um simulador direto no browser, direto no navegador. Ele é um JavaScript, que é o WNeanderJS. Se procurar no Google, WNeanderJS, ou entrar nesse endereço aqui, que é o htps2.barra barra elmord.org code neander.html, nós temos como acessar esse simulador. Então, é um simulador bastante simples para a gente poder colocar o código ali. Então, eu vou mostrar como a gente pode fazer isso. Então, eu vou tentar dividir aqui em duas telas para nós. Nós temos a tabela que compreende nossos mnemônicos para a gente programar lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, é realmente preencher esses dados aqui na memória. Então, eu vou lá na posição 128, onde o valor que tinha lá era o valor 1. Então, eu vou colocar aqui o valor 1. Então, está ali, o valor 1 foi colocado. Não temos teclado, não temos entrada e saída nessa máquina hipotética. Então, nós colocamos tudo na memória. Bom, 129 é o valor 100, 130 é o 10. Então, 129 vai ser o valor 100. Aqui vai ser o valor 10. Então, estou colocando os valores ali na nossa memória. Depois, 131 vai ser o valor 1. E depois, o valor 2. Chegamos aí aos nossos dados na memória. Agora, nós temos que programar. Então, colocando aqui do ladinho, nós temos LDA 128. Então, o que é o LDA aqui? LDA é 32. Então, eu vou lá na posição 0 de memória, que é a posição onde eu quero que comece meu programa. E eu vou colocar o valor 32. 32 é a instrução. Ela ocupa dois bytes. Um byte é a instrução e o outro byte é o parâmetro. Então, o parâmetro é 128. Pronto. Nós temos aqui o comando LDA 128 em duas linhas. Então, lembrando, vejam que o NOP, NOT e o HLT são instruções de uma linha apenas, ou seja, de um byte. As demais instruções são dois bytes porque requer os seus parâmetros, que são os endereços. Ok. Então, voltando, temos um NOT e um ADD 131. O NOT vai ocupar uma linha apenas. O NOT, o valor é 96. Vejam, uma linha apenas. E depois, o comando 48, que é um ADD, para o endereço 131. Está ali. LDA 128, NOT, ADD 131. Depois, se eu não me engano, tem um outro ADD ali embaixo, que é um ADD 130. Vamos ver. É um ADD 130. JZ fim. Aí, nós chegamos num ponto que eu vou deixar claro. Eu vou colocar o JZ aqui. O JZ vai ser o valor 160. Mas eu não sei para onde eu vou pular ainda. Eu não sei. Só depois que eu organizar meu código é que eu vou saber onde eu vou pular. Porque depende do número de linhas. Então, continuando nossa programação, eu tenho um LDA 131, um ADD 128. Então, LDA 131. Pera aí, não aqui. Vejam que tem que ter cuidado aqui. Aqui é o nosso LDA. Agora sim. E ele vai carregar o 131. Está aqui, 131. Depois, nós temos um ADD, que é o 48. E ele vai usar o 128, o endereço. Depois, nós temos um STA, que é 16. Vejam que eu estou seguindo o código dos mnemônicos. E depois, o parâmetro, que é 128. Depois, o LDA, com quem? LDA 132. Dou um NOT 96. E aí, nós temos um ADD 132. Um outro ADD. Que ele vai 129. 129 era o B, né? Era justamente para fazer a atualização do B. E aqui, a atualização do A. Então, 129. E o STA, 129. Era isso. Aí, nós temos um JMP. Então, o JMP, o valor está aqui. 128. Aqui, 128 não é um valor. É uma instrução. Vejam que eu coloquei zero ali. Mas, por que esse zero? Porque ele vai pular para o início. Olha só. Eu estou aqui, ele pula lá para o início. Quem é o início? O início é a primeira linha. É LDA 128. Onde está LDA 128? Está aqui, no zero. Então, meu JMP, ele tem que pular para o zero. Correto? Até aí, tudo bem. Depois, eu tenho o meu fim HLT. A próxima linha, então, é HLT. Porque o HLT é o 240. Beleza. Só que falta um detalhe, pessoal, em todo esse código aqui. Esse código falta definir onde aquele JZ, por exemplo, Enquanto A diferente de 10, se A for igual a 10, acabou o programa. Ele sai do while e vai embora. E aqui ele não está saindo. Ele está pulando para cima. Eu não quero. Eu quero que ele vá embora. E para ir embora, ele tem que ir no HLT. O HLT está no 26. Então, nós temos que alterar esse pulo aqui para 26. Agora sim, o nosso programa está pronto. Ou seja, ele está totalmente adequado com esse algoritmo aqui. Ele faz exatamente o que esse while em alto nível faz. Numa linguagem em alto nível, ou seja, numa linguagem em C, pseudo-algoritmo, que é transformado numa linguagem que aqui eu mapeei, eu fiz o mapeamento, tentei programar no mais baixo nível possível, mas eu quero abstrair aqui o número das linhas. Aqui eu estou usando labels para eu não me perder. Mas na hora de eu passar esse código para o simulador, nós temos que primeiro colocar todas as instruções e ignorar esses labels. Depois é que a gente tem que realizar uma análise para transformar esses labels em endereços de memória. E dessa forma, eu consigo fazer a tradução desse programa aqui e colocá-lo adequadamente para este formato de programação. Tá bom, pessoal? Então, é assim que a gente programa no Neander. É dessa forma que a gente vai programar nos próximos exercícios. Daqui a um tempo, eu pretendo disponibilizar um trabalho valendo três pontos do bimestre, que é basicamente a tradução desses algoritmos. Colocar alguns algoritmos, vocês vão traduzir e colocar no simulador. Eu vou fazer isso mais adiante. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, tudo de bom. E até a próxima.